Boa, boa, meu bem! Boa! Eita, que maravilha! Aí ele foi de sábado. Falou dele, meu amor. Que vida maravilhosa! Que vida maravilhosa! Vale, meu amor. Mandaram esse salmo 110 por Marlene pra me entregar. Diz que Deus mandou. E eu vou botar na porta de meu quarto. E o IJ mandou recado, meu amor. Pai, a gente bebe, rapaz. É, rependi o nome de Jesus. Rependi o nome de Jesus. Disse o seu Deus, pagai uma idiota, pois senão morrerás de bala perdida. Rependi o nome de Jesus. Aí, gente, pedi uma água. Tira a onda. Eu pedi água pra você chá. Pai, não tem risadinha. Quem vai começar a rir em cima agora é eu. Vamos lá. Quarto, Chico. Oxi! Ele tem porquê. Mal entre Chico e Chico. Agora. Mas o que é, velho? Eu pego você pela barriga. Entendeu? Foi eu, velho. Carlinha, foi. Quem sabe? Oxi. Vai pegar pela barriga. Só tem que jogar. Ô, rapaz. Eita, quebrou o sofá, meu amor de risadinha. E agora? Vamos dar continuidade. Eu não quero nem saber. Caramba, o que é grandão? Vai, vai. Ô, meu Deus, não é, pai. Você tem coragem de falar? Tem. Então fale. É verdade. Gente, isso aqui é sério. Ela tá falando comigo. Você pediu um conselho aqui. Foi passar o negócio da Oi aqui, mas fale. Meu marido. Foi andar de bicicleta. Seu marido não, seu Ei, né, meu amor? Meu ex-marido. Sim. Foi andar de bicicleta com os amigos na rua. Sim, meu amor, fale. Na quarta-feira passada. Do nada, chegou em casa, arrumou a mala e foi embora. E aí? Foi morar com os amigos. Ah. Do lado, um pouquinho distante da minha casa, fica se escondendo. Já me disseram que ele tá com o moleque ou isso, com aquilo, com aquilo ou outro. Toda hora fica falando. Tem que ter um carrapato aqui, você não gosta de comer. Ah, não. Desculpa, amor. É um sinal, f*** mal, meu amor. Fale. E eu queria um conselho o seu, né? Meu amor, não posso falar de nada, meu amor. Você perdeu o namorado aí, viu, meu amor? Tem que chorar mesmo, viu, meu amor? Pode ir, vá. Tchau. E aí, agora vem a cá, mulher. Você expôs mesmo, não foi? Quase. Porque eu sei que ele vai ver, porque ele te segue. Ele bem vai ver lá, quando ele tiver no Instagram. Tá bem, né? Porque ele é G. Gustavo. Ele badalou tudo, não é? As amigas da menina dando um conselho, qual é o que você tá dando pra ela? Eu tô dizendo a ela que quem tem um, não tem nenhum. É por isso que eu tenho vários. Eu tenho dois. Meu amor, e o conselho pra ela é o que, meu amor? Ela tem que deixar ele de lado e arranjar outro. Arranjou, já viu, já me com mais coisa. Você é apaixonada por ele, é? Ela é. Ela é apaixonada. Ela é apaixonada. Ela é apaixonada, é? Tá apaixonadinha. Tá apaixonadinha, é? Menina. Pega outro, amor. Ele te deixou, foi na pista. Oi. Oi. Você trocara por uma mulher. Imagina por um piado. Foi o que, meu amor? Acho que foi uma história. Foi por causa de homem ou foi, moleque? Foi? Então ele é gay, no caso. Na minha, por causa de um velho. Então ele largou você pra poder ficar com outro homem. Tá com outro. Você não tem nenhum. Você vai passar, pega agora. Dois. Pra concluir, você já botou a cara, meu? Já era. Pra concluir, o cara terminou com ela pra arranjar... Pra ficar com outro. Outro cara. Você tá morando na casa com seis homens. Então o cara curtia homens, né? É, meu amor. Então... O babado foi isso, foi? Foi babado. Toda era um tapa na mão. Arrasou, mulher. Será que você não sabe? Eu vi, macho, é o meu não, babadeira. Eu tô querendo se mudar, porque aquela babadeira era muito despeitada de mim. Aonde é, rapaz? Isso aí. Foi muito babadeira. E ela sentada... Eu vou trabalhar. Beijo. Dá conselho a sua amiguinha aí, viu? Tchau. Sofra não, mulher, viu? Chore não, tá? Tá fechado? Tá fechado? Ah, é? Ah, mas eu tô esse Rex. Rex. Que o quê?